Música Olá internautas do 7 segundos, o maior portal de comunicação e entretenimento do estado de Alagoas. A visualização deste vídeo é sempre sinônimo de prestígio junto ao povo alagoano. E nós retribuímos aqui sempre com a informação precisa quando elas acontecem na capital federal. O Senado Federal vota nesta terça-feira dia 10 a medida provisória 701 que autoriza empréstimo internacional para usinas do Nordeste. Em sendo aprovada a medida provisória, as indústrias de Alagoas terão direito a realizar uma operação de 500 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A operação é negociada com o Swiss Bank da Suíça, porém depende de autorização de instituições federais. A medida provisória 701 foi aprovada na Câmara Federal na quarta-feira da semana passada, dia 4, e entra em pauta hoje aqui no Senado Federal, antes da votação de cassação do senador Delcídio Amaral. Na semana passada, o senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, recebeu na residência oficial líderes do setor sucro energético do Nordeste e garantiu aos empresários que a medida provisória seria votada hoje aqui no Senado Federal. A medida provisória 701 foi editada no final do ano passado e perde sua validade no próximo dia 17. Como as negociações para o empréstimo demoraram, em função da burocracia, as empresas contam agora com sua aprovação no Senado Federal e torcendo para que, em seguida, seja sancionado pela Presidência da República. E só lembrando aos internautas e a todo o setor sucro-alcooleiro que a operação é negociada com garantias de cota americana de exportação de açúcar fornecidas pelo Fundo Garantidor de exportações. Se a medida provisória não virar lei, o empréstimo será inviabilizado. E, é claro, todos sabem que sem empréstimo, sem moage. Sem o empréstimo, a Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de Alagoas, cooperativa dos usineiros, que é formada por 12 usinas, já avisou que não terá condições de moer na maioria das indústrias em todo o Estado. Existe também, inclusive, a possibilidade de paralisação em todas as unidades. Outras indústrias não cooperadas também enfrentam extrema dificuldade, com risco de não entrar em operação na próxima safra. De Brasília, Carlos Rudney. De Brasília, Carlos Rudney.